Fala aí rapaziada, Redmi Note 8, Mi 9 Lite, esses dois aparelhos provavelmente vão desbancar o Redmi Note 7 que é um dos aparelhos mais comercializados, todo mundo fala desse aparelho nos fóruns, nas comunidades, no YouTube eu já cansei de fazer vídeo do Redmi Note 7 aqui, mas enfim, agora o negócio é o Redmi Note 8 que já surgiu aí que tá com preço bem interessante, eu vi um anúncio na Amazon Brasil de R$1.295,00 então é um aparelho que daqui a um tempo você vai conseguir comprar por R$1.100,00 a Xiaomi realmente consegue construir bons smartphones com um ótimo preço mas também tem o Mi 9 Lite, né, que também, mano, tá uma opção melhor que o Redmi Note 7 e o Redmi Note 8 eu vou comentar um pouco mais sobre as diferenciações desses dois smartphones aqui, aqui não é um comparativo porque ainda não tem os aparelhos em mãos, mas eu quero adiantar algumas informações aqui porque eu sei que daqui a um tempo muita gente vai mandar mensagem lá no meu direct eu tô em dúvida, eu quero esse, eu quero esse, vou mostrar aqui algumas coisas sobre esses dois smartphones nesse vídeo, confere aí E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal, meu smartphone Redmi Note 8 e Mi 9 Lite eu sei que nos próximos dias muita gente vai me mandar pergunta sobre qual desses dois smartphones comprar isso porque o Redmi Note 7 já tá deixando de ser fabricado, né, porque entrou seu sucessor aí, o Redmi Note 8, o Redmi Note 8 Pro tem muitas outras opções aí em contrapartida com o Redmi Note 7, que é um dos aparelhos mais procurados e como eu já falei aqui, o Redmi Note 7 tem alguns probleminhas que tá chateando algumas pessoas então eu creio que as pessoas vão mudar de opção, né, já que surgiu o Redmi Note 8 e o Mi 9 Lite antes de mais aula aqui, eu quero esclarecer um ponto porque o Mi 9 Lite hoje é uma opção melhor que o Redmi Note 8, pessoal porém o Mi 9 Lite chegou com preço bem acima do esperado a versão de 128 GB, você compra por um pouco mais de R$1.700 já o Redmi Note 8 hoje você já consegue comprar por R$1.200, R$1.300 na loja Amazon Brasil os links estão na descrição do vídeo, mas eu quero aqui esclarecer alguns pontos, né, diferenciações entre um e outro pra vocês que estarão com dúvida sobre comprar um desses dois smartphones o ponto que o Mi 9 Lite se destaca em cima do Redmi Note 8 é o display o display AMOLED, Full HD, né, um smartphone muito interessante, uma construção muito interessante porém, o que ele peca em contrapartida com o Redmi Note 8 nos sensores de câmera porque o Redmi Note 8, ele tem quatro sensores de câmera um sensor principal de 48 megapixels um segundo sensor o segundo sensor é uma câmera ultra-wide, né, pra capturar fotos com ângulo aberto o terceiro sensor é uma câmera macro pra você capturar fotos de objetos bem próximo ali dos objetos, né você já sabe, eu acho que você já conhece e o quarto sensor é uma câmera pra ajudar nas capturas do modo retrato então você pode utilizar aí três sensores individualmente já o Mi 9 Lite, ele peca nesse ponto aí porque ele tem três sensores, porém, você só consegue utilizar dois individualmente porque o sensor principal é de 48 megapixels o segundo sensor é uma câmera ultra-wide e o terceiro sensor é uma câmera pra ajudar na verdade é um sensor, nem é uma câmera é um sensor pra ajudar nas capturas do modo retrato então este é o principal diferencial de um para o outro porque os dois smartphones são da Xiaomi, são bonitos, tem a mesma capacidade de bateria então o diferencial de um para o outro é a questão do display display amoled que dá menos problema em contrapartida com a IPS que vem no Redmi Note 8 inclusive, muita gente reclamando de problema de retenção de tela desde a série Redmi Note 5, Redmi Note 6, Redmi Note 7 também teve alguns relatos não generalizando, né, alguns relatos, algumas pessoas reportaram esse problema então se você comprar um aparelho da Xiaomi com tela amoled, você não vai ter esse problema quer dizer, eu nunca vi alguém dizer que deu problema de retenção de tela em um aparelho com tela amoled no entanto, tem outro tipo de problema que pode acontecer nesses aparelhos inclusive, eu já vi alguns casos no Mi 9 SE e um desses problemas seria o toque fantasma outro grande diferencial do Mi 9 Lite para o Redmi Note 8 está no processador eu acredito que é por causa disso que o aparelho é até um pouco mais caro que o Redmi Note 8 então o Mi 9 Lite ele leva um processador, ele é equipado com o processador Snapdragon 710 enquanto o Redmi Note 8 ele tem um processador Snapdragon 665 então o processo de construção do processador Snapdragon 710 que está no Mi 9 Lite ele tem um aprimoramento maior se comparado ao Redmi Note 8 é por isso que a diferença de preço também é tão grande, né por causa do display amoled, processador mais barrudo, então por aí você já tira se daqui a um tempo a gente conseguir comprar o Mi 9 Lite por cerca de R$ 1.500 na versão de 64GB vai ser bem interessante eu acredito que o preço cai até mais depois de alguns meses de disponibilidade você provavelmente vai conseguir comprar o aparelho por cerca de R$ 1.400 na versão de 64GB o Mi 9 Lite realmente está uma opção melhor que o Redmi Note 8 eu tenho uma leve impressão que o Mi 9 Lite vai acabar esse reinado aí da série Redmi Note da Xiaomi pois bem pessoal, então esses são os grandes diferenciais do Mi 9 Lite para o Redmi Note 8 qualquer outra dúvida, eu esqueci de comentar alguma coisa? deixa nos comentários que isso vai me ajudar vai ajudar outras pessoas também que provavelmente vai estar na dúvida se compra um desses dois smartphones volto a dizer que os links de compra estão na descrição do vídeo muito em breve eu trago esses dois smartphones aqui para fazer um comparativo mostrando para vocês, né, e mostrando mais detalhes de um para o outro eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima